Uma boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores e a todos que acompanham essa sessão ordinária. Então, é com satisfação, com muita alegria que eu inicie essa fala de hoje e eu quero falar dos envolvidos na mudança dos moradores do Ferrador Amirim, do Parque Jaraguá e também da Vila Santista, que está acontecendo agora, começou pela manhã, mas que estende ao longo do dia. Essas pessoas estão de parabéns, todas as secretarias envolvidas e além de estar acompanhando as ações voltadas para, a gente tem que zelar pela vida humana e também pela vida animal e tudo correndo muito bem, os animais que, porventura, ficariam para trás. Tudo se resolveu, o Centro de Controle de Zoonoses realizou o resgate de vários animais, porque teve alguns moradores que não iam ter condições de seguir com os animais até os apartamentos, tendo em vista a quantidade de animais que algumas pessoas tinham na residência. exemplo eu dou da dona Cida, que eu estive com ela hoje pela manhã, moradora da Vila Santista, que tinha lá na residência dela aproximadamente 40 animais, 40 gatos. Nessa ação é lógico que alguns animais, os gatos, eles se assustam, se embrenharam lá pelo mato, mas ela já se comprometeu, ela também, o protetor Wilker, se comprometeu a estar acompanhando ao longo dessa semana. O retorno desses animais foram resgatados quase 20 animais e uma certa quantidade fugiu para o mato e alguns foram encaminhados lá para a casa do irmão dela. mas demos o nosso máximo lá para resolver aí da melhor forma possível. Eu peço para que a TV Câmara coloque aí a primeira imagem. Por gentileza, TV Câmara. Nossa, hoje em dia foi corrido, hein? Bom, pessoal, eu estive nas casas de acolhimento da nossa cidade. Já agradeço os vereadores que também aqui na tribuna pediram, expuseram a situação da nossa cidade em relação aos moradores de rua, em situação de rua, e também aos animais desses moradores. Fiz questão de estar pessoalmente conversando com as responsáveis de cada casa de acolhimento, segue aí os lugares que eu estive, conversando com essas pessoas, conhecendo as condições de acolhimento que, por sinal, estão de parabéns. Olha que bonito. A parte lá para ficar com os animais, as camas, a parte de cima lá foi o aumento no atendimento que teve. É lógico que esperávamos o quê? Que desse continuidade lá no César em Prota, lá no estádio, lá. Mas se não aconteceu, está aqui, o serviço está sendo feito com qualidade, com respeito, com carinho e atenção pela vida humana e pela vida animal. Então, nós temos que agradecer, sim, o que está sendo feito e que nos próximos anos, nas próximas situações de frio, e é lógico, se for acontecer novamente nesse ano, que se organizem da melhor forma, que tenham um espaço maior. Eu estava até pesquisando aí algumas cidades da nossa região que têm um espaço maior, que está sendo feito um trabalho dentro de um ginásio, recebendo esses moradores em situação de rua com seus animais e, de fato, o trabalho é fantástico. Por quê? Porque houve organização. Aqui segue uma foto, só assegura um pouquinho nessa foto, por gentileza, TV Câmara. Essa foi a ação que estava sendo realizada lá no Parque Jaraguá, debaixo de chuva, tá bom, pessoal? O trabalho tem que acontecer. É lógico que dentro da segurança, defesa civil, todo mundo acompanhando, não vamos deixar também as pessoas olharem de forma negativa. Tudo dentro da segurança, preocupados com a vida das pessoas e com a vida dos animais que lá estavam. Quero agradecer à Polícia Militar, que esteve mais uma vez nos acompanhando em nome do Sargento Mack e toda a equipe, que, por sinal, esse pessoal aí é guerreiro, hein? Eles estão com a gente aí nas ações de maus tratos e estão aí, de fato, para defender também a vida animal. Quero agradecer lá a equipe que está lá de capinha amarela. Eu não vou citar os nomes, porque tem mais pessoas envolvidas, mas eu quero agradecer essa equipe do Centro de Zoonoses, que é do setor de maus tratos, que todos os dias, inclusive, agora pela manhã, agora há pouco, né? Por isso que foi essa correria para vir para cá. Mas estavam lá, né, realizando os resgates, estive acompanhando. Todos esses dias aí, a disposição para estar cuidando dos animais aí que ficariam, tá? Ali ao lado também, né, a Vanessa Araújo e a Patrícia Faciolo, que são da ONG Arca da Fé, que estiveram lá também acompanhando as ações de resgate dos animais e das pessoas, auxiliando também em tudo que era necessário, todos os dias. Próxima foto, por favor. Quero agradecer aí as duas Vanessas, né? São situações aí diferentes e a gente tem que deixar bem claro que aconteceram aí alguns problemas que estão dando continuidade aqui na Câmara Municipal. Quero citar as duas em relação ao trabalho que foi feito nessas mudanças. pessoas que lá realizaram um trabalho muito bem feito. Acompanhei as duas Vanessas de perto, né? Elas fizeram os levantamentos lá dos animais, o que dava para ser feito, doação. correram atrás também de ajudas, né, com cobertores, com ração, para as pessoas, né? Os cobertores, também paninhos lá para os animais, ração para os animais. Então, foi um trabalho feito em equipe e um trabalho muito bem feito, sabe? Então, eu venho com uma sensação muito boa e com orgulho em estar falando para vocês aqui sobre o que aconteceu nesses dias. Pode passar para a próxima foto, por favor? Esse é o protetor Wilker, que hoje pela manhã esteve lá na Vila Santista, apoiando nos resgates lá dos gatos. A gente sabe que para resgatar o gato é bem mais difícil. Eles se assustam, eles... se você não tomar cuidado, você vai se machucar. E ele estava lá correndo lá de um lado para o outro, ajudando nos resgates lá dos gatinhos que permaneceram lá na casa da dona Cida. Que foram quase 20, né, para o centro de zoonoses. Então, eu quero agradecer aí o protetor Wilker por estar nos ajudando aí pela garra diante da dificuldade aí que a gente se depara no nosso dia. A próxima foto, por favor. Alguns animais, algumas situações aí que a gente encontra nessas ações que a gente vai, em qualquer lugar da nossa cidade. Essa foto eu trago aqui para nós, que até é importante a gente estar falando desse assunto, porque até um tempo atrás a gente falava muito que situações assim estavam só em áreas periféricas. Mas, de repente, né, foi um assunto que não foi levado muito a sério. Essa situação da causa animal que é uma questão de saúde pública. Mais uma vez eu falo para vocês. Quando eu falo de causa animal, o que que me vem? O que que vem na minha cabeça? Quando eu entro em algum barraco aí na periferia da nossa cidade, eu olho para uma criança e ela está cheia de sarna. Está toda cheia de doença porque não tem a atenção do poder público para a causa animal. Então, quando eu falo de causa animal, eu estou preocupado com as duas formas de vida. Os humanos e os animais. E a gente tem que lutar por isso. Inclusive, hoje, depois na explicação pessoal eu vou estar falando desse assunto, eu estava acompanhando a coletiva do governo do Estado, falando da causa animal, falando da saúde pública. E, infelizmente, num programa de suma importância, a nossa cidade não foi incluída, que é o programa Meu Pet, que é a construção de clínica veterinária gratuita, com parte cirúrgica, um monte de coisa legal. E, infelizmente, a nossa cidade não foi incluída nisso. É claro que, até onde eu consegui, já entrei em contato lá com o secretário Marco Vignoli. E vamos correr atrás, vamos tentar trazer isso para a nossa cidade, que é de grande importância. A gente tem que debater esse assunto, sabe? Tem que estar andando tudo nivelado. Porque, se eu estou falando de vida, igual está lá na minha página, mas por que está protetor lá? Porque eu estou preocupado com as duas formas de vida. É com o ser humano e é com o animal também. A gente tem que estar preocupado com isso. Não tem como eu só falar de causa animal e não falar do ser humano. Se o ser humano não estiver bem, o animal não está bem. Vai para a próxima foto, por favor. Algumas situações de hoje de manhã, a situação lá do animal, Donizete lá realizando o resgate, que é o do centro de zoonoses. A próxima, por gentileza. Essa foto aqui é também lá da rua Gesso Contígio, no Parque Jaraguá. E a gente percebe a falta de proximidade que o animalzinho tem com o ser humano. Vai na próxima, por favor. E lá o fundo da foto, aí está a Patrícia Faciolo. Lá o fundo é após a retirada do morador daquela residência, próximo do maquinário lá. Assim que é retirado, entramos novamente nas residências, olhamos lá para ver se não tem pessoas. Porque tem pessoas que não querem sair, elas acabam ficando escondidas dentro da casa. A gente vai lá olhar para ver se tem animais também. E aí depois é feita a demolição aí da residência. Se tiver mais uma, só para eu completar aqui a presença do centro de zoonoses, a parte de divisão de vigilância ambiental, a próxima, por gentileza. Pessoal, e é isso. Eu peço aí a minha inscrição na explicação pessoal.